Bom dia, pessoal! Vamos para mais um vídeo. Hoje eu quero passar dica para você de cultivo, de adubação, para essas orquídeas que têm raizinhas finas. Olha essa cabeleira aqui, coisa linda! Olhando assim, as raízes estão todas branquinhas, mas quando eu faço a minha rega, gente, fica tudo verdinho. Isso daqui, tá? Isso aqui é tudo raiz viva. Elas estão aqui, ó, captando e absorvendo umidade ambiente. Tudo aquilo que eu aplico nelas, elas absorvem também muito bem. Essa daqui é uma rodriguésia, tá? Rodriguésia venusta. Aquela que tem florzinha branca com esse amarelinho dentro do labelo. É a coisinha mais linda, ó. Ela tá com esse cachinho aqui, mas na época mesmo de florir dela, ela solta vários cachinhos de flor. Fica a coisa mais perfeita. Então, se o assunto desse vídeo já te interessou, você tem orquídea de raizinhas finas, tá com dúvida de como adubar, de como plantar. Então, bora para esse vídeo que eu vou passar bastante dica para vocês, tá? Não esquece de deixar um joinha, que isso ajuda demais. Eu vou mostrar uma outra ali, ó, para vocês, que também é orquídea de raiz fina. E eu vou mostrar as que eu tenho aqui e as que se encaixam nesse padrão, tá? De orquídea de raiz fina, para que vocês vejam. Ó, coisa linda, tá florida aqui ainda. A gente vai ali na ponta do orquidário que eu vou estar mostrando para vocês. Sobre o plantio. Vocês vão observar que as minhas estão todas no plantio em madeira, tá, gente? Madeira, a primeira que eu mostrei ali atrás para vocês, estava na madeirinha. Já essa daqui, ó, ela está acoplada. Ela está também numa madeirinha fixada dentro desse cachepô com pouco substrato, óleo, tanto de raiz. Então, o melhor cultivo para essas princesas que têm raizinhas finas, é o cultivo mais aberto possível, tá? Cachepô, tronquinho. Se vocês forem cultivar em vaso, vaso plástico eu não recomendo, tá? Cultive aí num vasinho de cerâmica com pouco substrato, mas o melhor cultivo é esse, tá? É o mais aberto, você vai poder regar todo dia, ela seca bem rapidinho e não vai ter risco de apodrecer. Porque essas raizinhas aqui, gente, são bem sensíveis, tá? Elas não toleram excesso de umidade ficar por muito tempo úmidas. Não dá certo, elas apodrecem todas. Ah, Sirlene, mas e a adubação? Como que eu devo adubar as minhas orquídeas de raiz fina? A adubação, gente, é sempre uma dose homeopática. O que é uma dose homeopática? Você vai usar, por exemplo, a medida do meu adubo B&G é 5 ml por litro de água. Para essas que tem raizinhas finas, eu coloco 2,5 ml, tá? Metade do produto por litro de água e é assim que eu adubo elas. Ó essa daqui, essa daqui é uma espécie de sofronites também, tá? Tem raizinhas mais finas e é o mesmo tipo de adubação, cultivo na madeira. Essa plantinha aqui, gente, o desenvolvimento dela é bem lento, tá? Quem tem, sabe como que é devagar. Essa daqui, agora que ela tá, ó, soltando umas brotações, mas eu tenho há bastante tempo. Nunca floresceu. Aqui, ó, eu tenho mais uma. Que é uma tolúmia. Tem uma florzinha muito linda, por sinal. Ó, ela tá com haste floral, onde o celular foca pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tá com haste. Tem uma hastezinha menor também aqui subindo, ó. E o cultivo que deu certo aqui foi esse, ó. Amarrado num pedacinho de telha, fixado dentro do cachepô com pouco substrato. Também faço a adubação homeopática. Aqui tem mais, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Que são os oncídios, que pra mim também se encaixam nesse padrão de orquídea de raiz fina. Essa aqui tá florida, inclusive. Você que tá gostando do vídeo, tá assistindo até aqui e ainda não deixou o joinha. Deixa um like aí pra mim, que isso é muito importante, tá? Pro canal, tá, pessoal? E aqui tá um cheirinho maravilhoso de chocolate. Essa aqui é a Cherry Baby. Que é ela que tem cheirinho de chocolate. Cultivo na madeira, tá, gente? Cultivo na madeira. Essas pintinhas aqui não é algo que vá me preocupar. Porque todas elas ficam com essas pintinhas aqui devido à luminosidade, tá? Quanto mais luz, mais pintadinha vai ficando o vegetal delas, ó. Na madeira. Coisa linda. Eu tenho aquela uma, que é a amarelinha, que eu ganhei da minha tia. Porque eu não tava conseguindo cultivar a unce de aloha. Aí a minha tia plantou e me deu. E olha que gracinha, gente. Do jeito que a minha tia fez lá. A minha tia colocou um pedacinho de bucha. Aquela parte amarela da buchinha de lavar louça. Pedacinho novo, tá? Da bucha. E amarrou. E olha como que deu certo, gente. A umidade aqui que ela tem não é do esfagno, é dessa buchinha. E deu muito certo. E eu acoplei dentro do cachepô. E tá aqui a coisinha mais linda. Não pega tanta luz, porque olha a distância dela. Para o sombrite, tá vendo? Então, são orquídeas que ficam mais no baixo. Eu tenho um aqui, ó. Que tá bem aqui embaixo. Que é da família das brácias. Inclusive, eu tenho muita dificuldade em cultivar. Ó. Ela fica aqui para ter mais umidade, tá? Tá bem no baixo. A floração é muito bonita. É uma miltácea. Essa daqui. Miltácea royal. Tem uma floração bem escura. Coisa mais linda também. É orquídea de raizinhas finas. Então, é isso, pessoal. Quanto mais liberdade vocês derem para essas raizinhas. Mas, fazer sempre a adubação numa dosagem menor. Para não queimar. Porque raiz fina, ela é mais sensível. Ela sofre um pouquinho para estar absorvendo. Mas, se vocês colocar a dose certa, elas vão absorver certinho, tá? Esse adubo não vai ter problema nenhum. Era isso que eu queria passar para vocês. Vou finalizar com essa princesa aqui. Que, quando florir, eu vou gravar para vocês verem que coisa linda que é essa orquídea. Essa daqui é uma orquídea da Amazônia. Uma Catleia luteula. Quem tem essa orquídea sabe o quão linda ela é. É um amarelo maravilhoso. E eu até sou suspeita para falar, porque eu amo as amarelas. Então, tudo bem, né, gente? Quando abrir, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Desejo para vocês um ótimo dia. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe cada um. E até a próxima.